Fala galera, beleza? Igor da Let Me Solo Games aqui novamente e pessoal vamos trazer hoje o jogo que vocês tanto pediram e eu sei que vocês gostam muito, o jogo do pau galera, então... Ai que delícia! Estou falando de pau world, vamos testar aí, vamos ver essa gameplay, eu comecei a abrir um jogo até recente pra testar algumas mecânicas, tá? Que eu não entendia nada do jogo, até pra poder trazer uma gameplay aqui decente pra vocês e eu vou falar um negócio, tem muito pau no jogo, então se você quer saber mais, não sei se vocês jogaram ou não, acompanha a gameplay de hoje, vamos só fazer um teste, algumas coisinhas, nada muito a sério, mas pra gente testar e que parece ser muito interessante, tá tendo feedbacks muito bons com relação a esse jogo, o pessoal tá gostando de pau, viu galera? Dito isso, sem mais delongas, vamos pra esse vídeo aí, da New Game aqui, beleza, vamos lá, acho que eu tô num lugar aqui que é meio complexo, é o seguinte galera, o jogo se resume a pegar no pau, quer dizer pegar pau. Tá? Não tem muita coisa não, os pau são meio que esses pokémons aí, ó, você pode capturá-los, eu peguei uma agora, você captura eles como se fosse pokémon mesmo, pega umas pokébolas que chama catapau. Nossa, a sensibilidade tá muito, muito ruim. Vamos ver. Melhorou um pouco. Ainda não tá aquela coisa, mas... Então bora, bora lá, bora jogar... A gente tá numa missão aqui que eu tenho que pegar pau, tá? Como sempre. Aqui eu pego no controle. Beleza. O jogo é legal, bem otimizado. Lembra muito algumas referências como Zelda, lembra também... Muito arque, tá? Parece um arque de pokémon. Eu tenho que pegar esses bichos aqui, ó. Eu tenho pau pra isso? Ei, vou errar. Você tem que bater neles antes, galera. Vacilei. Ó lá, agora ele grilou. Sai daqui, bicho. Ainda tá ruim a sensibilidade. Aqui que eu ataco. Olha, eles tão brigando, ó. Ah, é o meu pau. Meu pau, tô brigando com ele. Vai lá, meu pau. Mas já? Meu pau tá cansado, gente. Não dá. Vai, meu pau, vai. Bate, bate. Eu vou ajudar ele aqui. Boa, meu pau. Aí sim. Esse cara é um pau forte. Pau bom. Aí, derrotamos, moleque. Boa, meu pau. Toca aqui, cara. Volta, volta. Isso aí, isso aí. Como é que corre aqui? Eu tava no teclado, por isso que eu tô acostumando com os comandos de novo. Aqui eu miro. Aqui eu bato. Aqui eu troco de armas. Qual que é a rolada? Eu tenho que fazer mais bolas. Esferas de pau. Você precisa de esferas de pau pra pegar pau, entendeu? Bem básico. Queria aprender a correr. É o analógico aqui. Você vai craftar muito item no jogo, tá? Muito semelhante a arca. Não sei se vocês já jogaram arca, tá? Muito parecido até. Aí, ó. Tem umas ovelhinhas dessas da missão que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a esfera de pau antes. Muito parecido com o arque. E com elementos de pokémon, de exploração, de combate. Você pode fazer o que você quiser com o seu pau. Pode bater nele. Pode acariciar o pau, inclusive. Achei bem interessante essa mecânica. Não entendo essas frases aqui fora de contexto, tá, galera? Como eu falei, quinta série aqui com esse jogo tá falando alto na internet. Principalmente com a galera do Brasil. Os caras que fazem a transmissão pro português desse jogo, eu acho que eles quiseram fazer uma zoeirinha aí, viu? E que funcionou, porque o jogo tá sendo muito comentado. Não só por conta do pau, né? Que todo mundo adora. Mas é por conta de... O jogo é interessante. Aliás, esse aqui, ó. Seguinte. Eu peguei o... Eu capturei um pau. Aí ele fica aqui na base trabalhando pra mim, entendeu, galera? Ó lá. Ele vai, ó. Ele vai fazendo... Quebrando madeiras. Quebrando rochas. Tirando lenha também. Essa aqui é a cama dele, ó. Usa a cama pra ele. Aqui é a fogueira. A gente coleta alimentos. Faz comida também. Tá vendo aí? Você tem que comer. Tem que dar comida pro seu pau. Porque senão ele pode morrer. Bem interessante. É um jogo que você tem que ter paciência, tá? Não é um jogo pra todo mundo assim, não. Porque é um jogo que você tem que ter muita paciência pra descobrir ele. É até interessante. Eu tô até me surpreendendo com ele, pra ser sincero pra vocês. Eu não tô conseguindo abrir o mapa. Vamos lá, galera. Eu voltei aqui e botei no teclado, porque no controle tava difícil de fazer. Não sei porquê, mas bugou o mapa, tá? Agora voltou. Beleza. Aí, ó. O personagem tá com fome. Vamos ter que me alimentar ele. Clica com o botão direito. Aí, ó. Tem como me alimentar e alimentar os... Os meus pau. Só que eu vou me alimentar porque os pau estão tranquilos. Pronto. Aqui você também vai ter pontos de habilidade pra você poder upar. Eu vou fazer uma picareta também. Ou um machado. E aqui, ó. Tem a esfera de pau que eu falei pra vocês, ó. Pegamos duas esferas de pau e eu preciso capturar mais três lambau, que são essas ovelhas que eu falei pra vocês. Então eu tenho que fazer mais uma esfera. E pra você capturar o bicho, você tem que deixar ele fraco, tá? Não faça como eu fiz ali antes, não. Você tem que deixar ele bem fraco e depois você captura ele. Peguei. Vamos produzir mais alguma coisa? Vamos fazer essa picareta aqui. E os paus, eles te ajudam também, tá? Eles te ajudam. Por exemplo, tô fazendo um machado aqui, ele vem e ele ajuda a fazer. E eles tem level também. Vão upando level à medida que eles vão podendo te ajudar e fazer outras coisas. Aqui é a caixa de paus. Pra quê? Pra guardar pau, né? Claro. Você pode armazenar os paus aqui. Tem missões e viagens rápidas quando a gente tiver uma cama. Então vamos atrás dos pau. Cara, essa frase fora de contexto deve ficar muito esquisita, né? Depois pega essa live aqui, fecha a tela do notebook e deixa só o alt tocando. Eu não duvido que alguém que aparecer aí no seu quarto vai achar que você tá vendo besteira. Certeza. Mas bora lá. A quinta série aqui tá complicada aí com vocês. Cadê as ovelhinhas ali? Lambar aquele ali. Desceu o cacete. Vamos lá. Toma. 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 Aí, ó. Ficou fraco. Usa o... Nossa, eu errei, cara. Descidou. Aí, ó. Pegamos. Aí, ó. Capturamos. Faltam mais dois pau. Faltam duas ovelhas. Acho que ali tem um bicho que parece ser meio brabo, hein? Meu Deus. Você consegue extrair minério também com essa clava de madeira aqui. Com esse pau, né? Literalmente. A gente tá com um pau batendo em pau. É muito pau. Eu falei pra vocês. Antistatus de Curlis para oferecer a estátua da força e fortalecer sua capacidade de captura de paus. Hum. A gente vai poder pegar mais pau com isso, então. E vocês? Tem pegado nos paus? Como é que tá sendo a captura de vocês? Deixa nos comentários abaixo aí. Tá anoitecendo. Quando anoitece, fica frio. Aí, fica difícil de você... Você vai tomar dano. Então, é bom fazer uma fogueira. Eu consigo fazer uma fogueira fora do acampamento? Deixa eu ver aqui. Consigo. Mas eu tô sem material. Preciso de madeira. Já vou coletar. É, a arma quebrou. Ixi, arma quebrada. É ruim, hein? Ah, vou bater nele com fogo. Aí. Aí. Vamos lá. Capturamos. Ok. Falta mais um. Mais um lambal. Só que eu não tenho esfera aqui Tem que voltar pro acampamento pra poder 21 ali, ó Olha o tamanho do bicho A gente pode escalar, igual o Zeldinha, tá? Escalar as coisas aqui Aí, ó, chegamos na nossa base Certo, estamos seguros Vamos fazer a esfera de pau Pra capturar mais pau Ah, eu esqueci de pegar a arma Vou até equipar ela aqui no lugar dessa aqui Ótimo, descartar isso aqui Pra carregar nada à toa E fazer a esfera de pau Vou fazer duas pra garantir Porque isso aqui você vai usar muito no jogo Muito no jogo mesmo Vou fazer duas pra garantir logo Aí, meu pau, me ajuda aqui Boa, pegando Eles pegam os itens pra você também, ó Aliás, ovelhas Lambal Tem uma aqui dormindo Tem outra ali também Vamos naquela ali Aqui 100% de captura Pegamos 5 Aí, boa Agora, capture 30 pau Pra aumentar seu nível É muito pau que eu tenho que pegar, gente Então ele é É Por que ele que tá tão pesado? Nossa, mas que tanto de pedra também, cara Ó, peguei uma esfera de pau Os bichos aqui Não parecem ser de boa, não Ó Vai me atacar? Se é de boa? Cara, tem uns negócios ali Vamos explorar Ó Ó Tem uns bichinho que ataca Esse aqui já me atacou do nada Então você tá pedindo pra tomar Toma Ó Espeta, hein Toma Queima Vem Vem Aqui não, rapaz Aqui é sequireiro Forjado no sequilo Aí, forjado no sequilo Tomei Rapaz, mas que bicho resistente Mas também eu tô batendo ele com a tocha, né Porque tá à noite Eu vou bater nele com o machado Toma 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 Aí, ó Deve dar pra craftar alguma coisa com isso Interessante E aí, galera Eu tô gostando do joguinho de pau, viu Por incrível que pareça Ali é um boss Aparecendo um boss Deixa ele quieto Mexer com quem tá quieto, não Rolado aqui no control Então, olha que eu tô confundindo Mas eu achei melhor do que jogar no controle Sinceramente Tava meio bugado Aí, o checkpoint Lembrando a vocês, gente Que o jogo tá muito em beta, tá Então, inclusive É normal ter alguns bugzinhos Assim Eu tive bug agora Com o controle Aí, acabei deixando no No teclado mesmo, tá Beleza Aqui a gente pode fazer a viagem rápido E ir lá pra nossa fogueira Onde tá O nosso acampamento, né Mas eu acho que eu não vou fazer isso, não Porque tem uns negócios aqui pra explorar E a gente tem ponto de habilidade Não, ainda não deu Precisamos comer Vamos comer aqui Bora ver o que que tem naquela Parece uma igrejinha Cara, isso aqui me lembra muito Elden Ring, hein Uma igrejinha assim Quebrada no meio do nada Quem lembrou? Tem um item lá Tem uma pessoa aqui Depois eu falo com você Deixa eu pegar meu item aqui Estátua de Curlies Vamos falar com ela aqui Nunca vi você por aqui Será possível que é Alguém de fora? Bom, tanto faz Eu não me importo com isso De qualquer forma Agora que está nessa ilha Acho melhor capturar algum pau Viu? Você pode conseguir Experiência extra Capturando até 10 paus Do mesmo tipo Quanto mais um domador De paus captura Mais ele cresce Sai fora, meu Ó, vou dar isto Com um incentivo Pra você É, aí ganhamos Fragmento de Paulúdio Paulúdio É muito lá ele Aqui nesse jogo, cara Beleza É uma igreja Cara, cara Fala sério Parece ou não parece Elden Ring Isso aqui A igreja A primeira igreja Que você chega no jogo Ali, ó Que você encontra O mercante aqui, ó Bem no cantinho Vendendo um item Aí aqui vai ter Uma graça Pra você descansar Graça Me lembrou Me lembrou Me lembrou Referências Bora Aqui que a gente pegou Você encontrou Anotações Tá, isso aqui Agora não interessa Não, ok O importante é trazer A gameplay de jogo E pegar pau Pra vocês Leve a base Até o nível 7 Para desenvolvê-la Olha essa torre Aqui, doidona Ah, aqui tá falando No tutorial Prepare-se bem Com equipamentos E paus No grupo E desafio Chefe Da torre Dos caçadores Clandestinos De rain Ah, cara Então aqui É porque já é avançado Eu tô muito fraco ainda Eu tenho só Três pau Mergulhar na água De leite Olha que o personagem Sai Sai dela Olha aí Estranho Level 11 Level 9 E aí Eu sei que tem como Montar no pau Também, viu Nesse jogo Você pode fazer Tudo com pau Nesse jogo Que demais Galera, era isso O vídeo de hoje Mais curto Mas eu quis trazer Um pouquinho de gameplay Pra vocês poderem Acompanharem E sentirem Como que é Capturar paus Sair capturando paus Pegando em paus Fazendo tudo com paus Por aí Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve Se você for novo E seja bem-vindo A Let Me Solo Games Tá bom Muito obrigado aí Pelo apoio De todos vocês E agora nós vamos Ter lives em breve Então fica acompanhando aqui E acompanha o guia De comunidades Que eu posto Muita coisa por lá Tem muitas informações A gente se interage Bastante lá também Traz dicas Nos comentários De jogos Que vocês querem Que eu traga Gameplays também Que eu faça lives É sempre muito bem-vindo E eu leio todos os comentários Aqui na Let Me Solo E agradecer vocês Por toda essa força Por todo esse carinho Que vocês tem dado Aqui nos comentários E essa motivação E fazendo o canal crescer Tô muito feliz Com tudo isso Galera Não mais só agradecer Mandar um grande abraço A todos vocês E dizer Valeu Falou